Olá, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido do BNDES e restabeleceu o andamento de ação revisional de multa de 10 bilhões de reais prometida pela JIF Investimentos no âmbito de acordo de leniência. Maria Tereza afirmou que a decisão questionada pela estatal comprometia a ordem pública ao gerar incertezas sobre a força vinculante dos acordos de leniência. Para a ministra, a validade e o alcance dos termos ajustados devem ser preservados diante da necessidade de reparação dos danos causados e dos resultados positivos para a ordem jurídica nacional. Já a terceira turma do STJ decidiu que a existência de testamento não impede inventário extrajudicial se os herdeiros são capazes e estão de acordo. Na primeira instância, o entendimento foi o de que, se há testamento, deve ser feito inventário judicial e não uma simples homologação de partilha extrajudicial. A relatora ministra Nancy Andrigui observou que, atualmente, a legislação prioriza os métodos adequados de solução de conflitos, devendo a justiça ser acionada apenas nos casos de conflito entre herdeiros ou quando algum deles é considerado incapaz. Fechando os destaques, a primeira turma anulou o julgamento do processo administrativo em que a siderúrgica Gerdau foi condenada a pagar multa por suposta formação de cartel. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa alegou violação do processo legal diante da negativa para a produção de prova pericial e da falta de exame completo do conjunto probatório. De acordo com o ministro relator, Benedito Gonçalves, a sanção deve se basear em prova efetiva, observadas as garantias que o direito garante aos acusados em geral. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!